Maru, bom dia, bom vim ao gente, contente com você sintonizar nosso ave atrobe. Para mim, com nós começar, nos dá uma palavra de oração. Vamos rezar? Bendicionar seja o Senhor, e Deus de nós estar, abo o Senhor da Deus de nos enxelos e de nos abatera. Senhor, Bolei, Qual está a boa voluntade da sua dor de enxergo e de batera? Senhor, Por donar-nos de nos picanos e inustícianos. Para medo de fé e para medo de poder, Nostra limpa nos corações, Senhor, de teu ídolo e impureza. O Senhor, Libra-nos de mão de opressor. Satanás, É inimigo de Ibo e de Ibo. Senhor, Abomez a advertir-nos contra Satanás, Quem é da canarão de maneira um leão com a grunha, Buscando quem é por devorar. Senhor, Satanás há bem com grande fúria, Para matar e destruir. Tantas de má, Jesus avisa, E prensa escurrirá-te, Não tem nada de mim. Senhor, Nos darogado, Destruí picado em nós. Sim, A nós, Senhor, Abandona-te picado. Planta voce minha de nosso coração, E na nós, Como Espírito Santo, Ocubri no Espírito Santo, Quase na nós, Também, Por vista de Cristo, E rei de escuridade, Não tem nada de nós. O Tata Santo, Acamparão do de nós, E guarda-nos, De abandonar, Boca minha de Senhor. Nos está suplicado, E nos está agradecido, Para que era de nós, E nos tem nada de nós, E nos está agradecido, Em nome de Cristo Jesus. Amém. Nos está lesa, Foi de ebuki, E foi para medo de qual é a Bíblia, De profeta Senhora Ellen White. A meditação de Ave 31 de Marte está intitulada, É poder salvador de Jesus. E ela me disse, Minha graça está basta, Pabu, Para sombra-me poder, Tavado assim perfeito, De indebilidade. Pensei gostosamente, Não me prefera diga-me debilidade, Para o poder de Cristo, Por viva de mim. 2 Coríntios 9, Versículo 9 Nos salvador precioso, A invitarnos, Para conectarnos mais com ele, E para unirnos debilidade, Com sua força, Nos ignorância, Com sua sabidoria, Nos indignidade, Com seu mérito. Um cumplimento rigoroso, Of diligentemente de ele, Lo não qualifica nenhum hende, Para drenter o reino de xelo. Mestre tem um lancemento de novo, Um mente novo, Donde é trabalho do Espírito de Deus, Que ainda está purificando a vida, E ennoblecendo o carácter. E conexão aqui com Deus, Está qualificando a hende, Para o reino celestial glorioso. Nenhum invento humano, Nunca por arranha um remédio, Para a alma pecaminoso. Mestre tem um poder, Que ainda está traje, Para o reino de Deus, 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 De Cristo está escrito, E ela exclama, Quem é o miserável que me está, Quem é o que me libera da culpa do morto? Romano 7,24 Assim está escrito, Que o amor elevado a alma que está cansado Dentro do país e dentro do século. A natureza tem um contexto só. Mira a alma de Deus que está ficando do mundo. Juan 1,29 Querido ouvinte, Que o amor elevado a alma que está ficando do mundo. Bendicionada a todos os que estão transgressores e perdonados. Obrigado por nos ouvir. Paso un feliz día E tema yanco Deus que.